A Agência Nacional de Saúde Suplementar quer saber a sua opinião. A ANS abriu consulta pública para a atualização da lista de procedimentos mínimos obrigatórios que os planos de saúde devem oferecer. E entre esses procedimentos que podem ser incluídos, está o acompanhamento da gestante por um nutricionista. Ao meu lado está a nutricionista Fabiola Maral, que é mestre em saúde da mulher, e vai falar um pouco para a gente sobre a importância desse acompanhamento da mulher durante a gravidez. Olá! Seria muito importante realmente o acompanhamento da gestante com frequência no consultório, sem ter que precisar dessa recomendação de um médico. Isso vai facilitar bastante o acesso e o interesse mesmo da gestante em buscar esse nutricionista. O trabalho de nutrição junto à gestação é extremamente importante porque isso vai facilitar o ganho de peso da gestante, vai tentar controlar isso, prevenindo a obesidade no futuro, dessa futura mãe. Além disso, vai prevenir doenças durante a gravidez, como por exemplo, diabetes gestacional, preeclâmpsia e anemia. E além disso, isso vai favorecer também o desenvolvimento fetal, que é um dos principais motivos pelos quais as gestantes buscam o serviço de nutrição. Quais alimentos que são proibidos, quais alimentos que são permitidos, quais que são mais favoráveis ao desenvolvimento fetal. E isso vai fazer com que esse bebê tenha um desenvolvimento adequado durante a gestação e também venha a ser um indivíduo saudável no futuro. Ok, doutora Fabíola, muito obrigada. A matéria completa você vê no NBR Notícias às sete e meia da noite e também aqui nas nossas redes sociais. De Brasília, Luana Karen.